E uma mulher foi arrastada por criminosos durante um assalto em contagem aqui na Grande BH. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Nesh Castro. Nesh, boa noite pra você. A vítima reagiu, né, e teria ficado ferida justamente por isso. Conta pra gente os detalhes, por favor. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Exatamente, ela reagiu ao assalto, tentou evitar que os assaltantes levassem o veículo dela e infelizmente foi arrastada por alguns metros. Então ela teve ali lesões no cotovelo, na perna, no tornozelo. Uma câmera de segurança de um imóvel vizinho ao local onde ela estava estacionada registrou todo o flagrante, toda a ação desses bandidos. Ela está dentro do carro, essa mulher de 53 anos, e esses assaltantes chegam, a abordam e tiram ela do banco do motorista pra levar o veículo. Ela tenta voltar, tenta impedir esses assaltantes de levarem o carro, mas eles já aceleram e ela é arrastada por alguns metros, que é quando ela se machuca. Esses bandidos levaram celular, documentos, cartões, mil reais em dinheiro e mais alguns pertences dela que estava dentro do veículo. Segundo a polícia militar, ninguém foi identificado ainda ou preso. Então o pessoal ali da região, do bairro Camilo Alves de Contagem, esse assalto foi no sábado à tarde, essas imagens viralizaram agora há pouco. Então o pessoal de contagem que tiver informações aí, que souber de alguma informação sobre esses assaltantes, Carol, pode ligar no 190, que é o DISC da Polícia Militar, também uma ligação anônima, ou no 18U DISC Denúncia, também outra ligação anônima, uma forma aí de tentar ajudar também a recuperar esse veículo e também encontrar esses bandidos. Eu volto com você. Obrigada, Neste. Vale lembrar, gente, que a nossa vida vale muito mais. Então, quando acontecer um caso como esse, não reaja, porque essa mulher por pouco não foi parar debaixo desse carro, Neste. Até daqui a pouco, viu?